Estava cavando ali para o lado esse troço aqui, me olhando, olha aí, vocês vão dizer que é mentira, mas é a verdade. Olá meus amigos, hoje a gente vai ir num lugarzinho, show de bola, é uma pista muito antiga de rastejo, o exército antigamente vinha fazer os treinamentos aqui, ela fica bem longe, vamos ter que dar uma caminhadinha até chegar lá. Vou mostrar para vocês agora, não sei se vocês vão conseguir ver, tem aquelas duas árvores aqui, e lá embaixo tem o mato, é depois daquele mato. Fomos de veraneio hoje, precisar poupar tempo. Eu acho que isso aqui é uma estrada velha. Ah, mas é, olha aí de pedra. Você vai lá, tem outra picada lá, adiante ela, você vai lá por cima. E é cheio de pedra, olha. Ah, mas era uma estrada, né? Aqui é bom de detectar aqui, olha. Vamos começar aqui. Que como era a passagem do pessoal. O primeiro achado do dia aqui, olha, um projétil, aqueles compridos de fuzil, daqueles mais antigos, não é, daqueles pontudos. Seguimos, bem na estrada aqui. Olha aqui o lugar, ó. Estamos chegando na pista de rastejo. Aqui que aparecem aí umas coisinhas boas. Lá que alguém perdeu uma corrente, um anel, aliança. Finalzinho forte aqui, ó. 23, 26. Aqui sim, ó, um pedaço, ó. Um pedaço de morteiro. Tá até com pólvora aqui ainda, ó. Olha aqui. E deve ter mais coisa aqui, porque tá dando sinal bem alto. Tem pedaço aqui de pólvora. Pólvora velha. Olha que coisa linda isso aqui. Vou dar achar um sinal lá. Vamos se aproximar. Tem um açude antigo aqui, ó. Provavelmente os melico tomavam banho aqui, ó. Festim? Não, 95. E a outra, a outra bem inteirinha. Ah, já tá. Não é das antigas, isso é das tuas. Uhum. Olha. Tá comum. Já sei, já sei a do quê? 38. Aqui tem um açude. Vamos ver aqui nessa taipa aqui. Tá meio... Ó, um sinal bem forte aqui, ó. 19, gravata. Tá superficial. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se... O que que pode ser? Sinal bem inconsistente. O que que pode ser? Mistérios. Vamos tirar isso aqui. Vamos cavar. Vou dar um pause aqui, depois quando eu tirar eu volto. Uma pausa caindo completinha. Completa? 18, 18, 18, 55 milímetros. Aí, o piso. Mas tá sem espoleta. Sim, espoleta vai na ponta. Isso aqui faz o tonal. Nem aperta. Nem aperta, senão nós vamos plantar grama no Texas. Aí, olha aqui. Acho que é do 75 milímetros pelo tamanho. Que tiro foi esse? Esse aqui sim, ó. Que tiro foi esse? O que que eu faço com isso? Vou enterrar de volta. Deixa dentro da água e ela se termina. A água é perigosa. Então vamos atirar pra dentro da água. Não, mas não. Você pode entrar. No buraco? Tá. Vamos deixar aqui porque vai que der problema na Kombi depois. Vamos seguir a caçada. Aqui nesse lugar era a pista de rastejo, ó. O pessoal entrava, ó. Isso aqui era um barral cheio d'água. Aí o pessoal ia rastejando. Descia. Bomba explodindo. Era muito tiro pra cima. Pressão psicológica pegando. Aqui o pessoal não podia chamar a mãe. E essa aqui é antiga, né? A nova agora é pro lado da Rei Una. Que é lá pra cima, ó. E lá não tem motorização. Essa aqui é antiga. Aqui deve ter muita coisa enterrada. Nós vamos fazer um... Vamos focar aqui agora. Olha o que eu achei aqui superficial, ó. Vocês vão dizer que é mentira, mas é a verdade. Um pedaço de uma espora? Ah, mano. Mas não é antiga, né? Ah, mas é. Mas tá até com couro aqui, né? Vai der bronze. Pois é. Algum cavaleiro aqui. Que perdeu. Valendo. Mistérios. Mistérios. Terminou o couro aí. Corro é coisa... Ó, ó. Tá o cavaleiro, mano. Não, é coisa redonda. Então pode ser... Arroz... Aqui tem um... Uma argolinha, ó. A fivela do... Do espora. Do espora. Entrou o mato adentro, atrás do gado. Acabou se enroscando nas árvores aqui. Levou um piá-lo. Passou, pá. Finalzinho 17, ó. 18. Pode ser uma moedinha ou uma fivela. Poder aqui. Ué, sumiu Ó, tá aqui Que isso? Ó aqui Parece um anelzinho É, ó, anel todo amassado Olha ali Quebrou, ó, aqui, ó Nem vou mexer, porque senão ele Você quebra todo Será que é de prata? Mas não deve ser, porque deu sinal Sinal baixo Olha ali Brilhou Olha aí, ó Show de bola, bem trabalhadinho, ó Achei de... Será que não foi do cavaleiro que caiu ali Perdeu aqui, ó Porque ele caiu bem, né, aquele buraquinho ali que eu fiz Que eu achei a espora Show de bola, ó Interessante, isso é chato Vamos seguir Que tipo Não, você sabe Vai Lá perto onde ele subiu nas águas É carneadeira E tinha o cabo de prata Olha aqui Show de bola, ó Essa é a sangradeira Aqui que é bom deixar alimento, ó Aqui, ó Vamos ver se eu acho algum Pra mim comer Que eu tô louco de fogo Aqui tu acha os bichos do pau podre Olha aqui Aqui vai sair um aqui Aqui quem fez guerra na selva Sabe o que que é Melhor que um X do Leal Não achei nenhum Achei, pessoal Tava cavando Olhei pro lado esse troço aqui Me olhando Olha aí Que tiro foi esse? Achei que era de búfalo Meu Deus Aqui é os ferros Onde fazia o rapel, ó Ali tem outro Lá tem outro E você vai até lá em cima Vai tirar uma corda Porque tu vai em outra área Isso aí é uma corda pra lá Isso, agarrado na corda Então vamos pesquisar aqui agora Porque aqui vai sair coisa boa Saiu esse aqui agora Se eu não souber o que que é Nosso amigo Orestre lá deve saber E saiu esse outro pedacinho também ali, ó Será que não é a parte de dentro da granata? Pô, sujeito Ó, tem um Tava perto da faca Da faca réia que eu achei ali Mistério isso aqui E tem mais E tem mais Mostra ali, ó Lá e tem mais coisa ali no chão enterrado Então vamos desenterrar Daqui a pouco achamos mais coisa ali Desenterrar o passado Então o nosso historiador Rodar da selva Metendo pressão nesse mato aqui O mato Fechado Olha essa árvore aqui, ó Provavelmente foi um raio que derrubou ela Ficou só o cavaco Ou alguém que veio melar uma abelha aqui Provavelmente foi um raio Aqui o Rodar achou um objeto aqui Só achou a ponta aqui Ah, mas é um picão É Olha aí Que charinha Picão dos Chega a estar verde, ó Vai levar esse? Vou Esse é Fazer uma faca Já pensou? Olha só a ponta pra cima Aprodrecer o cabo Olha que lugar sinistro isso De pedra E ali acho que é a sanga O rio E o Rodar tá lá no meio das pedras Olha lá Ele tá querendo O sol se repor Então daqui a pouco a gente já vai Se recolhendo pra casa E aqui é o riacho Mais conhecido como sanga Aqui já é a propriedade da Rei Una Aqui a gente não Tá cerca aqui Daqui pra lá é a propriedade do Do exército Aí a gente não pode entrar Aqui é um D20, ó Saiu um diferente agora Algum caçador aí D20 e 28 Parece ser 20 Amanhã tu que tem melhor olho Trinta e dois Trinta e dois desse tamanho E cai e perderam carregado Então vamos encerrar o vídeo Caçadinha aqui numa área que Antigamente era de treinamento militar Não saiu muita coisa boa Mas valeu Deu pra dar uma cansada Fizemos uma aventurinha top Convido quem não é inscrito a se inscrever E quem chegou até o final Deixa aquele like Bonito pra nós aí O YouTube jogar pra cima Nosso canal Pra cada vez nós trazer Mais novidades Então vamos encerrar Grande abraço pra todos Fui Até o próximo Tchau Tchau Tchau